Daremos início ao painel Políticas de Acesso Aberto e Ciência Aberta em Portugal e no Brasil e convidamos o Dr. Vasco Trigo, coordenador do Gabinete de Comunicação do Instituto Universitário de Lisboa e representante do reitor da mesma instituição para mediar o debate. Muito bom dia, penso que podemos dar início a este painel. Eu acho que todos estamos de acordo que magia e ciência não jogam muito bem. O painel que vai começar devia ter acabado, terminado há 15 minutos. Portanto, essa magia eu não vou fazer de certeza, mas o interesse das comunicações justifica de certo modo este atraso. Acesso Aberto e Ciência Aberta é um tema da maior atualidade, como sabem, para os profissionais de informação, seja na área da biblioteconomia, seja na área das tecnologias de informação aplicadas a estas matérias, e é também da maior atualidade para os investigadores, evidentemente para os cientistas, para os pesquisadores. Mas o facto de ser da maior atualidade não é apenas porque é moda, é porque é da maior importância também. E essa importância não é só para os profissionais que já referi, é para toda a gente, é para a sociedade, é para os cidadãos, e por isso é que se fala da ciência cidadã, que vai ser um tema de que se vai falar a seguir, com certeza. Sendo importante este o acesso aberto e a ciência aberta, sendo importante para a sociedade, tem de ser importante também para as instituições, para os poderes públicos, para os poderes políticos. São necessários enquadramentos, definições estratégicas, umas linhas orientadoras gerais, para que se possa tirar partido de todas as muitas e importantes iniciativas individuais, ou mais granulares, digamos assim, para que seja uma aplicação eficiente e eficaz de todas essas iniciativas. E é nesse âmbito que surge precisamente este painel, que eu tenho a honra e o prazer de moderar, e aproveito já agora para agradecer o convite que a organização me fez para estar aqui convosco. Políticas de acesso aberto e ciência aberta em Portugal e no Brasil. Eu não preciso fazer tantas apresentações das personalidades que estão ao meu lado. A professora Maria Fernanda Rolo, que é secretária de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Governo de Portugal, que chegou há poucas horas e veio de propósito para esta sessão, quase diretamente do aeroporto. E a doutora Bianca Amaro, em representação da diretora do IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica, a doutora Cecília Leite. Eu passo já a palavra à doutora Bianca para umas palavras sobre este tema geral das políticas de acesso aberto a nível mais global. Bom, o bom dia já foi. Vamos diretamente ao ponto. As questões relacionadas com acesso aberto, o Brasil tem desenvolvido com alguma desenvoltura. Eu acredito que esse não seja mais um tema novedoso para o Brasil. E existe um interesse crescente, principalmente na organização de repositórios institucionais de acesso aberto. Nós, ontem, tivemos, inclusive, duas reuniões. Uma da criação da Rede Sudeste de repositórios, que foi um sucesso muito grande. E, pela tarde, nós tivemos uma reunião da Rede Brasileira de Repositórios. A ideia, basicamente, em termos de atuação institucional, é reunir os esforços para que todas as instituições possam auxiliar umas às outras e compartilhar os seus sucessos e também, principalmente, também seus fracassos. Ou seja, a ideia é o estabelecimento de um trabalho conjunto dessas instituições para que a gente possa, mais que nunca, organizar a nossa documentação científica e disseminar essa nossa documentação mundo afora, em bom português. Em termos de acesso aberto, nós já temos, em relação à Via Dourada, nós temos várias iniciativas, somos um dos países com o maior número de revistas em acesso aberto e temos também já as iniciativas conhecidas, que são as iniciativas do Cielo. E, mais que nada, todas essas iniciativas, elas se encontram reunidas por intermédio do portal de acesso aberto, a informação científica, o portal Oasis.br. Ali, nós disseminamos todas essas informações, que são disseminadas, vão sendo disseminadas nacionalmente e internacionalmente por meio desse portal. O acesso aberto, eu considero que está a bom caminho. Aquelas instituições que ainda não se organizaram, se organizarão, e todas as questões relacionadas com um dos principais impedimentos do acesso aberto, que são os direitos autorais, elas estão sendo, pouco a pouco, vencidas também no trato da questão. O que nós temos efetivamente que começar a integrar os esforços é naquilo que nós chamamos de ciência aberta. Dentro desse grande guarda-chuva da ciência aberta, existem várias ações institucionais por todo o Brasil. existe uma série de coleções de dados que são organizadas no nível pessoal do pesquisador, mas também em alguns níveis institucionais. Entretanto, muitas dessas ações, elas ainda não são conhecidas. Logo, a primeira ação que acredito que tenhamos que fazer seria a identificação dessas iniciativas, para que depois possamos traçar um plano nacional para a ciência aberta. Isso no que diz respeito aos dados científicos, por exemplo. No que diz respeito também à ciência cidadã, já se produz ciência cidadã, aqui no Brasil também, mas passamos pelo mesmo problema. São iniciativas que nós desconhecemos no nível integrado e que teremos que mapeá-las para que, de uma certa maneira, assim como fizemos com o acesso aberto, desenvolvamos ações nacionais, estrutura e ações nacionais nesses dois grandes sentidos. Nós temos também desenvolvido, em termos de ciência aberta, não são poucos os estudos que já estão sendo desenvolvidos, estudos e pesquisas relacionados com a ciência aberta. Ocorre que, como eu venho dizendo, o nosso grave problema, acredito que o primeiro passo que tenhamos que dar é um processo de mapeamento, porque muito se está fazendo já, mas esse trabalho ainda não está unificado, com isso a gente não consegue trazê-lo à luz. Temos um grande desafio, que agora se tornou maior ainda, que é, algum dia conseguirei isso antes de morrer, que é a aprovação da nossa lei de acesso aberto. Agora, a questão ainda ficou mais complexa, porque, afinal de contas, a gente terá que batalhar por uma lei de ciência aberta, englobando toda a ciência como um todo, toda a atuação na área científica. Mas eu acredito que, cada vez mais, as instituições científicas brasileiras se integrando nessas ações, desenvolvendo essas ações de ciência aberta, nós consigamos, unidos, vencer essa questão e, finalmente, ter a nossa legislação nacional de ciência aberta, ou de acesso aberto e ciência aberta. Como eu falei para vocês, uma das nossas grandes estratégias foi a atuação em rede. O Brasil é enorme e, no nosso caso, o IBICT é um só. E temos dimensões continentais. Então, o atendimento, ele fica um pouco precarizado, tendo em vista a nossa dificuldade de estar em vários lugares ao mesmo tempo de um continente, de um país que tem o tamanho de um continente. Então, a estratégia utilizada foi a reunião regional das instituições que estavam trabalhando ou tinham interesse em trabalhar com as questões relacionadas com acesso aberto. Isso se estende, obviamente, agora, não somente com a questão dos repositórios de publicações, mas agora se estende também com os repositórios de dados. E, assim, eu acredito que, nunca melhor dito, a união faz a força. nós somos complementares, algumas instituições, elas dependem de auxílio, outras são mais desenvolvidas e podem auxiliar o desenvolvimento das demais instituições, porque todos temos a ganhar. Só temos a ganhar nos estruturando e mostrando ao mundo a nossa ciência, porque isso nos trará, obviamente, um maior intercâmbio entre as nossas pesquisas e os nossos pesquisadores. E também, por que não dizer, uma maior valoração daquilo que a gente tem feito em termos científicos aqui no país. Temos muitos, muitos desafios e não somos os únicos, ou seja, todos os países que estão trabalhando com a questão da ciência aberta, especificamente, com os dados abertos, têm imensos desafios. Com o acesso aberto, nós tínhamos um grande vilão, nós temos ainda, um grande vilão, que são as editoras comerciais. Essas são as nossas grandes vilãs dessa história toda, do livre trânsito, do conhecimento já registrado. Em termos de dados abertos, nós temos uma série de desafios. Esses desafios estão relacionados com as editoras também. As editoras têm que estar sempre presentes, porque já é uma tendência natural a criação de revistas de dados. Então, nós teremos mais esse desafio. E temos os desafios que são intrínsecos de você colocar os dados abertos. Que, basicamente, eu acredito que um dos maiores problemas será mudar uma cultura, mudar a cultura do pesquisador, onde, a mim, me parece muito interessante todo esse movimento de acesso aberto, porque ele se baseia em algo muito simples que volta a ter o seu valor, que é aquilo que é desenvolvido com recurso público deve ser público. É recuperar o sentido de público. e isso terá que ser lembrado a todos os pesquisadores também, que têm um carinho muito especial pelos seus dados, um carinho é meu. É meu. Fui eu que coletei. Então, ele é meu. Ele será sempre seu em termos de atribuição. Nós sempre atribuiremos a sua paternidade. entretanto, a sua circulação é deixe a criança livre, porque a criança tem que ir para a vida. Então, teremos que mudar essa cultura, sei que não será nada fácil, teremos que lidar com questões éticas relacionadas a determinados tipos de dados, isso não há a menor dúvida, e temos um grande desafio quem trabalha na área de informação e grande parte de nós trabalhamos na área de informação, que é a organização desses dados em meio das inúmeras tecnologias existentes. Principalmente para que a gente atinja o nosso objetivo maior, que é a interoperabilidade. É interoperar com outros sistemas, com todos os sistemas do mundo, se possível for. porque, dentro daquela linha que nós estamos recuperando determinados conceitos, como disse Luiz Fortuna, como tem dito também a secretária de Portugal, a ciência é um bem público, é um bem comum. Então, nós temos que livrar-nos destas amarras que cada vez, ao longo do tempo, fomos criando, em termos científicos, para pensar que a ciência é um bem público universal e não nacional. Bom, os desafios estão aí. Existem muitos desafios também relacionados com, dentro desse guarda-chuva da ciência aberta, com a ciência cidadã. Nós temos que aproximar o cidadão da ciência. cidadãs. Existem projetos muito bonitos sendo realizados também no Brasil. Outros, provavelmente, também são realizados que eu não sei e que precisamos identificar. Então, a ideia é que demos um passo a mais. Estamos muito integrados e vinculados ao acesso aberto, à documentação científica. agora temos que dar mais um passo, organizar e disponibilizar os nossos dados científicos. Respirem fundo, porque eu me lembro que, inclusive, eu estive aqui na Fiocruz, eu acho que por volta de 2010, uma coisa assim, falando a respeito do acesso aberto. Devo dizer que as reações dos pesquisadores não foram lá muito boas. todo mundo ficou um pouco receoso, dizendo que terei que mostrar tudo o que tenho da minha produção. Será mais uma coisa que vou ter que fazer na minha rotina de pesquisador? Bom, eu sou muito sincera, quem me conhece sabe que eu sou muito sincera, eu disse é. E eu não menti para vocês. E o mesmo eu estou fazendo agora em relação aos repositórios de dados. Se você não tem, não é uma praga, mas você terá. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.